Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora essa questão de número 14, essa questão só para lembrar, ela pertence à lista de questões sobre radiciação que você pode baixar lá no meu site e o endereço está aí na sua tela, tudo bem? Essa questão aqui é da PUC de Campinas e diz o seguinte, simplificando-se a expressão, nós temos aqui essa expressão numérica, obtém-se e nós temos aqui as alternativas, beleza? Pessoal, primeiramente, vamos resolver esse produto notável aqui, que é o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente faz isso daqui? Isso daqui nada mais é do que o quadrado do primeiro, pessoal, o quadrado do primeiro é quadrado do raiz quadrada de dois, ficamos apenas com o dois, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, dois que multiplica raiz quadrada de dois, que multiplica o segundo, que é o raiz quadrada de três, mais o quadrado do segundo, o quadrado e raiz quadrada de três é simplesmente o três, ou seja, nós vamos ter aqui o dois mais o três, que é o cinco e dois raiz de dois vezes raiz de três, nós vamos ter dois que multiplica aqui o resultado da raiz de seis, tá? Então, mais o dois que multiplica raiz quadrada de seis, beleza? Agora, pessoal, nessa segunda parte aqui, nós vamos ter ali, ó, um dividido por cinco mais dois raiz de seis. Vamos colocar aqui, ó, agora, olha só, aqui no denominador nós temos esse radical, para nos vermos livres desse radical, nós deveremos efetuar o que, pessoal? A racionalização dos, no caso aqui do denominador. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica em cima e embaixo, ou seja, no numerador e denominador, pelo conjugado do denominador. O conjugado é isso daqui, pessoal, só que com o sinal trocado, ou seja, ficamos com cinco menos o dois raiz quadrada de seis e cinco menos o dois raiz quadrada de seis, beleza? E isso daí é exatamente igual ao seguinte, um que multiplica esse numerador, esse numerador, ficamos apenas com isso, ou seja, cinco menos dois raiz quadrada de seis dividido. Agora, no denominador aqui, o que nós temos é o produto, olha só, da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso, o que a gente faz? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Feito, qual que é o nosso primeiro termo? O primeiro termo é o cinco e o segundo termo, no caso, é o dois raiz quadrada de seis. Então, o primeiro termo que é o cinco ao quadrado menos o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de dois raiz quadrada de seis, beleza? Isso daqui será exatamente igual a cinco menos o dois raiz quadrada de seis. E aqui no denominador nós teremos o cinco ao quadrado é o vinte e cinco menos, pessoal, olha só, esse quadrado é expoente tanto do dois como da raiz. O dois ao quadrado teremos menos o quatro e o raiz quadrada de seis ao quadrado teremos apenas o seis. E quatro vezes o seis, então, o resultado disso daqui é o vinte e quatro, beleza? Então, pessoal, tudo isso daqui é exatamente igual, o denominador ficou exatamente igual a um e o numerador, então, é cinco menos o dois raiz quadrada de seis. Beleza? O que nós deveremos fazer? Fazer a adição, ou seja, vamos somar esse termo com esse termo, ou seja, nós teremos o cinco mais o dois raiz quadrada de seis, né? Somado aqui com cinco menos o dois raiz quadrada de seis. Então, nesse caso, a gente irá cancelar aqui, teremos cinco mais cinco, o resultado é o dez. A alternativa correta, pessoal, letra A, ok? Um abração e bons estudos aí para vocês! Tchau, tchau!